Cê vai usar escutinho? Toma! Tá quente! Tá quente! É um fogo azul! Errou! E agora? Toma! Toma! Cuidado, tá chegando! Chegamos por onde, chefia? Vai gritar pra lá! Sume daqui, meu! Sume daqui, meu! Ah, é verdade, cara! Desculpa, te esqueci de você! Só não esquece a cabeça em casa porque tá grudada, hein! Olha lá, tá chegando mais! Ainda me resta energia! Vem chegando, bobões! É bobões mesmo! Nossa! Cadê minha mão? Tá só o cutuco! Cadê minha mão? Eu comi sua mão de agostinho de metal! Eu vou comer mais uma... Calma a boca, velho! Respeita a minha história! Volta aqui, cabelinho! O novo cameraman! Vai me solta! Se solta lá! Eu tomo! Não parecia que os skips iam vencer! Essa aqui foi desentupida com sucesso! Eu tenho uma privada entupida na minha casa há oito meses! Se desentope pra mim! Claro, gatinha! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Aí, gatinha! Se esconde! Deixa que os homens dão um jeito nesse negócio! Você não viu ele, não? Se esconde, mulher! Tem que ter isso! Tem que ter isso! Toma! Cheio de pernilongo nesse lugar! Cheio de pernilongo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, irmão! Comecei a ter entupidor na sua cara! Sume daqui, meu! Sume daqui, meu! Sume daqui! O idiota ainda conseguiu fugir, mas não tem problema! Vem, galera! Vamos lá! Vamos encontrar essas caminhas de privadas! Tchau, tchau, tchau! Mas com o Marcinho, você tá louco! Morreu também! Aquele esquive de lá que apareceu um episódio muito mais pra trás! Vai matar ele! Finalmente! Só apareceu dois episódios! O robôzão! O robôzão! Eu te amo! Me dá um beijo! Me dá um beijo! Me dá um beijo! Amor, porque você me trata assim? Sim! Apenas quero te fazer feliz! Essa é a minha coleção de privadas mortas! Nós andamos iguais! 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 Não andamos iguais! Não andamos iguais! Já não basta a cabeça de privada! Agora três cabeças juntos! Eu sou a privada! Eu sou a privada! Ei, olha lá! Olhar o quê? Hã? Sai, bando de trono, imaldito! Toma! Volta aqui que eu não vou escapar, não! Ele de novo! Ele de novo! Mas ele ainda é muito forte, né? Tem uma... Oxe, cadê o martelo dele? Ele! Que grosso! Cala! Cala a boca! Aqui atrás, bota! Cara, tô com dor de barriga! Quero muito cagar! Tem banheira por aqui! Banheira eu não sei, mas privada tem um monte! Ó, vocês andarem tá pitando aí! Ah, não! É aquele grandão onde trabalha mais uma vez! Esse! Toma cuidado! A coisa vai ficar febre! Tô vazando! Você sempre vai embora quando a gente mais precisa, né? Hã? Que isso! Ah! Tá quente! Ah! Alguém apaca um pouco do coitado! Se você... Eu também assisti a cartunha de minhas minhas poderosas! Eu conheço minhas poderosas! Eu conheço minhas poderosas! Que vídeo! Calma aí! Que tô só começando! Tô! Alguém dá pra... Dá pra alguém parar esse... Que gigante! Oi! Eu tô gravando um vídeo! Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tá bravo mesmo! Viola! Toma! Toma! Vem tranquilo! Toma! Toma! Quero mais! Quem é o próximo? Cheguei, grandão! Cheguei! Ninguém é o próximo! �uxa! É um escudo de madeira ou é a pressão minha? É um escudo de madeira, é isso? É um escudo de madeira, é sério isso? Mas o que que é isso? Não! Não! Busca! Carlos NÃO! Não vou mais deixar você zoar meu óculos e o celiente! Toma! Agora é a tua vez! É a vez de... Ai que é isso meu Deus! Será que é aquela porra por bem ou por mal? Que é? Prepara os ouvidos! Prepara os ouvidos! Só deu duas e... Só deu duas e... Ah! Tentou... ... Teve uma mulher! ... 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Simmm É De boa Um, dois Um, dois Um, dois Valeu Mãe, vai A gente tá brigando com o nosso bebezinho Mentira Você tá olhando o que é atrás? Não, não, não Se cabe dois, cabe três Tchau Não vem voadora, é coisa do passado O negócio é privado voadora Olha meu dedo, ele é bonito, não é? Não, não, acho que esse povo Nós não achamos o seu dedo Nossa, eles são grossos Os câmeras vêm Vão vencer Eles vão vencer Essa luta Eu acho o seu dedo bonito Você tá falando sério? Valeu, cara Invejosos O que você tá bisbilhotando Na treta dos outros aí, é um fofoqueiro? Olha lá Aí é o cabeçudo O G-Man falando com Você fez xixi na roupa, é verdade? Ele nem tem roupa Eu moro numa pivada Eu não fiz na roupa Então, além de tudo, você é um bebê chorão? Não tô chorando Contaram que quando você tem medo Você grita seu papai É mentira Não é não 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 Vai arrancar mais nenhum braço aqui hoje Bando de nojento É bando de nojento mesmo Que esse cabeludo? Que esse cabeludo? Jorge, cuidado Não Só bater uma palma aí Já parou Nossa E tem tanta funcionalidade que deixa os outros no chinelo Esse negócio, isso tá bom Toma Ela destruiu ele Ele tá apaixonado Olha, eu acho que já era Irmão, você tá vingando esse metal aí, você tá louco? Foi mal, foi péssimo Segura a privadinha Calma, agora é você Devolve agora Pô, estragou a brincadeira Por acaso eu vim aqui pra brincar Ah, só esquibir de normal Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo Bem tranquilo, bem tranquilo Que fumaça é essa aí? Eu já falei que não pode fumar aqui, hein Olha aí Que isso, irmão? Corre Eu gravei um vídeo cantando Vê se eu canto bem, ó Eu amado o que eu canto Ela canta o que eu canto Ah, faz ele parar Tá bom, chefe, para de cantar Nem eu cuento mais Tem um cara vivo ali Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Ai, que que eu faço? Boa tarde Que merda é essa? Não, fica longe de mim Fica longe de mim FICA LONGE Vem vira o que eu vou matando Ah, o grandão Vem grandão, vem grandão Perna de aranha do caramba Vem tranquilo, vem tranquilo E a arma não chega lá em cima Me ajuda Ah, toma Calma Eu tô gravando um vídeo Vendo esquibir de toilet Calma aí Toma Toma na cabeça só Idiota Oxi Que maluco Tá chamando ele de idiota Próprio amigo Que isso? O esquibir de rápido Ele é um atraidor Ele é um atraidor Ele é um atraidor Calma Calma Não é? Um novo cameraman Aquele que morreu Se você não vai ajudar Não atrapalha Bom trabalho, cara Você também Isso não acabou ainda Eles são amigo Ou são inimigo Mostra um dedão Do meio pro outro Idiota Idiota mesmo Olha o aviãozinho O aviãozinho E Espe... Cameramente tan Especarmente tan Tem muita cabeça? Não vai nada Vai morrer todo mundo Tá engolindo até os carros Não sabe É Isso que é de brinco? Não Mas é Não me chama de cabecinha É cabecinha, senhor Não dá pra cagar nessa privada? Quê? Não É uma burba Calma Com certeza não dá pra cagar aqui Eu vou jogar fora Cagar na privada Eles vão lutar ou vai cagar? Ainda bem que eu não tentei cagar ali E aí fude meu bobão Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo É verdadeira, desculpa Tranquilo mesmo Agora convenhamos Eu tenho o dedo mais bonito desse lugar O meu é muito melhor Ei, cara Cala a boca E olha lá Hã? O quê? A ponta do meu dedo Você caiu, né? Ah, idiota Volta aqui Hoje carguei você Desde que hora você tá aí? Ué, o cara sumiu Perdeu, Playboy Levanta a mão pra cima e me não diga nada O outro Aquele humano que apareceu naquele episódio O episódio que o TV Mente perdeu Onde está aquela dupla que roubou? Trantões que parecem dois brinquedinhos Ô pai, vem aqui Ô pai Ah, pronto O que é isso? Oxi Ih, já era pro G-Man Finalmente Dois Titã Contra um Titã Calma aí, Calabreso Vem com calma Calabreso Me chama de Calabreso Mais uma vez E aí, Calabreso Eu vou morder Eu vou morder Eu vou morder Eu vou morder Descala Ah, não funciona Não Não Toma 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 Finalmente o fim do G-Man É o fim do G-Man É o fim do G-Man Fim do G-Man Fim do G-Man Fim do G-Man Eu Sai daí Eu Calma 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 Cadê o Zezão? Ele ficou lá O Zezão Você tá pegando fogo, cara Você tá bem Eu acho que eu Tô 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 bem Bem mal O Cameraman está O Cameraman está O Cameraman está Fica Travando Perdeu o control Ah Não Puxa 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 Toma Que Puxa A É É O Ombro Chegou 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 O Felizão Leve a gente pra casa Esqueceu De mim Aqui Caralho De mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.